Tem que aparecer ali um mexendo a rima dele. Fala pessoal, bom, um dos inscritos do canal aqui me procurou para perguntar a respeito do seu filho. Ele disse assim que descobriu que o filho dele é homossexual e ele não sabe o que fazer. E me perguntou, o que fazer Paulo, quando se descobre que o seu filho é homossexual? Bom, aí você tem que perguntar a minha mãe. Estou brincando, desculpa aí a brincadeira. Mas eu acho que é o sonho de muita gente que vem aqui comentar nos comentários. Ah, eu sabia que ele revelou, ele saiu do armário. Desculpa aí a brincadeira, mas é porque eu sou assim o dia inteiro. Eu brinco comigo e rio dos meus próprios problemas. Eu acho que se você não for assim, você não consegue viver nesse mundo não. Porque esse mundo ele é, viver é uma constância de ineditismo. Nossa velha. Viver é resolver problemas. Só existe um tipo de pessoa que não tem nenhum problema. São as que estão no cemitério. E mesmo assim, eu tenho as minhas dúvidas. Bom, voltando ao assunto aqui, eu acho que, claro, amar. Mas é muito fácil dizermos assim, temos que amar. Amar. E aí, de repente, no outro dia, entra o seu filho com um rapazinho. E aí, como é que você vai fazer? Tem que amar, mas estabelecer normas. Porque eu, mesmo sendo hétero, acredite. Eu não fico beijando nenhum relacionamento meu na frente da minha mãe. Nunca fiz isso. Nunca fiquei trocando carícias na frente da minha mãe. Então, isso vem muito do exemplo que você já teve dos seus pais. E de como funciona ali a política de governo da sua casa. Eu acho que você não deve discriminar nunca o seu filho. Porque tem que ver o que está acontecendo também. Porque existe muito a questão agora do homossexualismo de modinha. Está sendo careta dizer que você é hétero. Que isso? Você é muito careta. Hoje todo mundo é bi. Antigamente, o homossexualismo, ele era discriminado. Passou a ser tolerado. Passou a ser aceito. Hoje ele é moda. É melhor eu ir embora antes que amanhã seja obrigatório. Eu tive uma breve experiência de pai. Posso falar isso aqui? Eu fui casado. Minha ex-mulher tinha um filho. Quem eu, de certa forma, ajudei a criar dos um ano e oito meses aos onze anos de idade. Dez pra onze anos de idade. Então, dei o melhor exemplo que eu pude dar ali. Me esforcei. Levava pra praticar esporte. Levava pra subir montanha. Levava pra fazer coisas de homem. E se eu estivesse com ele hoje. E se descobrisse que ele fosse homossexual. Eu amaria e continuaria fazendo a mesma coisa. Entendeu? Levando ele pra fazer coisas de homem. Não. Eu não seria um ponto de vergonha. Que eu envergonharia diante dos outros. Eu não colocaria esse sentimento nele. De que, puxa, eu sou uma vergonha pro meu pai. Eu sou uma vergonha pra minha família. Eu destruir a minha família. Não. Eu continuaria o amando. Eu continuaria o abraçando. Eu continuaria fazendo com que ele se sentisse ainda querido pelo pai. Mas nem por isso eu deixaria de dizer a ele que eu não concordo com a sua prática. Você entendeu? Eu acho que o homossexual, ele tem que compreender isso. Tem que parar com esse negócio de buscar razões bíblicas. Pra justificar o seu homossexualismo. Ah, mas Davi meijou Jonas. Davi meijou Jonas. Davi amava Jonas. Não, cara. A Bíblia diz claramente que é abominação. A Bíblia diz isso. Deus falou. É abominação aos olhos do Senhor. A prática do homossexualismo. Mas nem por isso Deus vai te deixar de te amar. Ah, mas não existe pecadinho nem pecadão. Outro dia eu vi um vídeo no canal do Harry. O canal Evangelho Underground. Do nosso parceiro Harry. Ele disse algo muito bacana sobre pecadinho e pecadão. Ele fez uma comparação entre a nota de 2 reais e a nota de 50. Tudo é dinheiro. Mas ambas tem seu valor. Ambas tem seu valor. E o salário do pecado é a morte. Embora tudo seja pecado, para cada atitude, cada postura que você tem diante das situações da vida, existem consequências proporcionais às suas escolhas. E uma vez que você escolhe viver daquela forma, da forma homossexual, da forma bissexual, ou da forma pansexual, Como é que é o nome daquele negócio? Não, é cross... Cross-deft, mano. Cross-deft, mano. Até esqueci. Só sei que uma vez que você escolhe isso, você tem que ser homem para... Escuta bem essa frase. Você pode ser homossexual sem deixar de ser homem. Tá entendendo? Seja homem para assumir a sua escolha. Não. A Bíblia condena. Se eu fosse homossexual, eu diria, olha, a Bíblia condena. Deus não se agrada. Eu estou assim porque eu escolhi viver assim. Eu estou morando com outro homem porque eu escolhi morar com outro homem. Eu me entendo com Deus. Ah, mas... Ah, mas você não tem medo de ir para o inferno? É claro que eu tenho. Assim como o hétero também tem que ter medo. Todos nós temos que ter medo. Não é o fato de você ser hétero que quer dizer que você tem entrada franca no céu. Se eu fosse homossexual, todos os dias eu dobraria os meus joelhos e pediria a Deus para que me guiasse no caminho da reta justiça. Não se sabe se é psicológico, se é espiritual, se tem experiências na infância. Cada caso é um caso. Mas que a Bíblia não tem isso para você, isso aí é fato. Eu tenho amigos que se declaram hoje homossexuais e dizem que eles não lutam a favor de casamento gay, de adoção, nada disso. Eles assumem como uma consequência, sim. Eles assumem como uma escolha deles. A única coisa que eles gostariam é de respeito. E eu acho que isso todos nós merecemos. Seja o hétero, seja o estrangeiro, seja alguém de uma raça diferente, seja o que for. Todos merecemos respeito. Então por que não respeitar o homossexual como ser humano? A condição sexual dele é em sua intimidade. Eu e você não temos nada a ver com isso. Então se eu tivesse um filho homossexual, eu deixaria isso bem claro para ele. Filho, a Bíblia condena. Mas Deus não deixou de te amar por isso, nem tampouco eu. Vou continuar te amando. Sempre. A paz pela espada. Bom, espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha compartilhado aqui. Não sou o dono da verdade, mas esta é a minha opinião. A paz pela espada.